do Black Beats. É isso aí, ó. Com o pessoal, aspirante 2001, os mestres, turma, de avanço, é isso aí, pra ficar guardado na memória. Faça a sua dor. Pra ficar guardado na memória. E ficou guardado no coração de todo brasileiro que riu vendo esse PM gigante dançando, né, o Hudson? É, turma, vamos ajudar as crianças, turma. Turma Diamante, estamos ao vivo, povo do Brasil. Vem chegando, vem chegando, só tem 100 pessoas na live por enquanto, vamos lá, a gente vai chegar a mil pessoas, vamos lá, pessoal, vamos chegando na live de hoje, hein? Aí sim, Hudson, vamos ser surpreendidos positivamente hoje, com certeza. Eu estou entrando também ao vivo, sabe aonde, Hudson? No Instagram. Como é que é, Itaú? Instagram, Telegram e Facebook. Eu falo assim, Facebook, Instagram, Telegram. Tô falando aqui e tô falando aqui. Se eu cair, já sabe, né? É o Wi-Fi que tá cada vez melhor, ó. E aí a gente vai fingurar o celular novamente. É isso aí, pessoal. Então, você que vai ouvir um podcast da Avante, hoje a gente vai falar dele, do jornalista Décio Bazin. Hoje o podcast tá sensacional, um pouco de história, um pouco de cultura brasileira, um pouco do atraso brasileiro, pessoal. Muito legal, assim, você estudar, saber da história, saber os porquês, né? Por que que não tem... Por que que tem tão pouco brasileiro na Bolsa? Hoje já dá pra entender melhor por que que as pessoas têm muito medo da Bolsa e as coisas vão cada vez fazendo mais sentido para nós, investidores de longo prazo? Vamos lá, vamos lá. Hoje tem muito assunto pra ser tratado aqui. Hoje a live tá top. Eu já comecei a leitura do próximo livro, né? O Décio Bazin eu já concluí. E se você ainda não tá no grupo do WhatsApp, não perca tempo. O link tá lá na bio do Instagram, o grupo do nosso WhatsApp, onde eu compartilho conteúdo de educação financeira e finanças todo dia, junto com o meu irmão Ítalo. Então, esse livro do Décio Bazin é resumido através de áudios lá no grupo. Se você ainda não tá no grupo, chegou a hora de fazer parte da comunidade Avante, hein? E aí, doutor Ítalo? Anunciou a live? Está anunciada a live! De quem? Avante Investimentos, meu amigo! É isso aí! Anunciada está! Anunciada está! É isso! Já anunciei aqui pra quem vai ouvir no podcast do Spotify, né? Perfeito! Tem gente que vai ouvir depois essa live aqui. Então, tava falando aqui, então, antes de você chegar aqui, é um pouco de história brasileira, né? E quanto mais a gente estuda a história, a gente vai entendendo cada vez mais o momento presente, né? E o porquê, e o porquê que tem os brasileiros, tem tão pouco brasileiro na Bolsa. Hoje, pra mim, vai ficando cada vez mais claro a quantidade de absurdos que aconteceu e por aí vai. Boa noite, Bárbara! Boa noite, Cláudio! Sejam bem-vindos a live da Avante! A live da Avante! Sempre prestigiando a live da Avante! Vamos chegando, vamos chegando! Yes! É isso aí! Olha, Maria, me desce bem-vinda! Minha sogra também está aí online! Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda! Sabe o assunto de hoje? Sabe qual é? Tá aqui, ó! Faça Fortuna com Ações! É legal esse título, né, Hudson? É forte, né? Faça Fortuna! Pô, tem que... Tem que aprender a vender... Vender título igual o da Espazinho, né? Colocar na Avante aqui. Faça Fortuna com a Avante! É, Faça Fortuna com a Avante! É um bom nome, hein? É um bom nome, Hudson! E vamos lá! Hudson, você sabe que eu preparei uma frase do dia pra hoje? Sabia, meu irmão? Tu preparou, é mesmo? Sabia, não! É verdade, Hudson! Sabe de quem é a frase? Se você acertar, Hudson, eu te dou um milhão de dólares! É uma promessa aqui, feita ao vivo! É mesmo? De quem que é a frase? Pô, tem tanta frase por aí, cara! Como é que eu vou adivinhar qual é a frase? Ah, eu vi uma personalidade hoje no Pânico! Pode ser que deve ser dessa personalidade, esse grande ícone brasileiro! Eu tava vendo... Sabe quem foi no Pânico hoje? A Gretchen com o marido novo, atual, saxofonista! Sério? Sério? A Gretchen com o Galaconga, né? A Gretchen foi lá no Pânico com o marido novo! É mesmo, aí! Gente, vocês sabem que o Hudson, ele é o Nelson Rubens da Avante! Ok, ok! Ok, bomba! A Gretchen foi vista com o Moreno Misterioso lá! Aí, eu falo assim... Ok, ok! E quem que era o marido misterioso, né? É um saxofonista! Saxofonista é um bom marido pra se ter! Ou não, né? Não sei! Notícias que mudam o mundo! A Gretchen mudou de marido! Pois é, meu amigo! Pois é! A Carol Conká saiu do... Meus amigos, então vamos lá! Hudson, rapidamente, a frase do dia é dele mesmo! Nassim Taleb! Olha lá, hein? Forte! Pra quem é empreendedor, ele vai sorrir agora do canto de boca! Os três vícios mais destrutivos são heroína, carboidratos e um salário mensal! Frase dele! Nassim Taleb! Nassim Taleb! Bancada, hein? E por pouco, o Hudson não leva o prêmio de um milhão de dólares, Hudson! Mas na próxima, eu tenho certeza que você vai acertar, ó! Esse prêmio é essa aí da tua conta ou do Caixa da Avante? Nós, na verdade, íamos fazer uma vaquinha entre os seguidores pra poder cumprir aí essa promessa, essa aposta, Hudson! É verdade! E a fase... E a fase... Um financiamento coletivo pra pagar pro Hudson! Bom, vamos lá! Vamos lá, meus amigos! Uma boa noite de quinta-feira para todos vocês! É um prazerzão falar com vocês! E, Hudson, eu queria saber se a gente pode começar falando quem é... Quem foi, na verdade, né? Décio Bazin, Hudson! Quem foi esse cara, hein? Eu vou começar... Eu vou começar com quatro frases na introdução do livro aqui, lembretes! Preços não sobem nem descem na bolsa de valores, são puxados ou derrubados! É claro que é um cara que operou até a década de 90! Então, uma realidade que hoje não faz muito sentido! Na bolsa, como no amor, é melhor esquecer os maus momentos! Olha aí! Olha aí! Ter dinheiro e perdê-lo é pior do que nunca tê-lo tido! Interessante, né? Interessante! É! Há duas coisas que incomodam na bolsa! Os prejuízos da gente e os lucros dos outros! Oi! Essa é forte, hein? E aí, a última! O futuro recompensa os que têm paciência com ele! Olha aí que legal! É verdade! É verdade! Caramba! Essas frases são fortes, hein? Esse... Ele escolheu a dele! Tu ficou meio balançado aí, então! Com certeza! Galera, então, para falar do Décio Bazin! Décio Bazin, que é um jornalista do principal jornal da Bolsa de Valores, o Gazeta Mercantil! E aí, no começo da carreira, ele era operador de pregão! Então, eu já falei em outros momentos aí, para quem acompanha as lives da Avante, o pregão da Bolsa era feito fora do home broker, né? Não tinha internet, não tinha computador, então como é que era? Era um aquário onde ficavam as corretoras lá dentro! Então, os compradores e os vendedores entravam em contato com as corretoras que ficavam no aquário da Bolsa, da Bovespa, mandavam suas ordens lá para a corretora. O cara dentro da corretora ligava para o ramal, para o telefone sem fio, lá para o aquário lá dentro do pregão, e mandava a ordem. Um operador gritava a ordem em voz alta, se alguém tivesse uma ordem contrária, ou seja, de compra ou de venda daquilo que estava sendo anunciado, o negócio era fechado, simplesmente era só assinar o papel ou falado, né? Pelo que ele disse aqui no livro, o que foi falado está determinado. Não tinha, né? Eu lembro que eu já cheguei a ver o cara com um papelzinho assim, anotando, mas antes do papel, acho que tinha um momento que era só falado, ó, negócio fechado, fechado, foi fechado, foi fechado, não se volta mais atrás. E aí tem muita história aqui para ser contado. Em primeiro lugar, eu queria falar, ah, ele era operador pregão, fala aí então. Só uma coisa, só para fechar, quando o pregão era presencial, quando o pregão era presencial, essa palavra que o Hudson está falando, ela valia muito, negócio fechado, negócio fechado, eles assinavam um papel e colocavam num tubo, e no subsolo da bolsa, eles executavam as operações, claro, tudo ali muito manual ainda, mas era assim que os negócios aconteciam. Bacana saber disso, né? Bem legal. Vai lá, Hudson. Então, ele foi operador do pregão, ele ganhava mal, pelo que ele falou, ele tinha que ter dois empregos, e ele era jornalista também, então ele era operador de pregão e jornalista do Gazeta Mercantil. Ele começou especulando, ele falou, ele começou todo errado, assim como a maioria de nós, né? Seis meses de poupança, seis meses de trabalho, investiu numa dica quente de um corretor da bolsa, ah, era uma empresa concorrente do Mapping, empresa de varejo, concorrente, o Mapping faliu, a empresa era belgo, belgo não sei o quê. Eu falei lá no grupo do WhatsApp, agora já, belgo mineira, eu falei lá no grupo, eu falei no grupo do WhatsApp lá, eu já esqueci. E aí ele investiu seis meses de poupança, de dinheiro suado, o corretor falou, vai bombar, vai para a lua. Botou a grana, perdeu o dinheiro, a empresa faliu, a empresa estava mal das pernas, e aí ele foi estudar, né? Fez igual eu. Foi estudar e falou, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, eu queria falar que ele falou um pouco de inflação aqui, então vamos colocar aqui como é que era a inflação dos anos 80, hein, pessoal? Isso aqui não é qualquer país que tem, não. Isso aqui é uma aberração, uma jaibuticaba brasileira, a hiperinflação deseduca financeiramente o povo, né? Então, ela é muito nociva, principalmente para quem é classe média e classe mais pobre, né, com a renda mais baixa, é extremamente nocivo, você sobrevive, né? Você luta para sobreviver. Então, vamos lá. A mesma mercadoria que em janeiro de 81, se comprasse por um milhão de cruzeiros, custaria, em janeiro de 86, ou seja, cinco anos depois, 91 milhões de cruzeiros. E 150 mil cruzados em dezembro do mesmo ano. Estaria custando 8 milhões de cruzados em janeiro de 89 e 159 mil cruzados em dezembro de 89. Em 92, o preço seria 28 milhões de cruzeiros e em julho de 94, no plano real, 10 mil reais. Então, assim, é loucura total a inflação daquela época. E a outra informação, né, a gente, é muito legal saber, né, as informações antes do plano real na Bolsa são muito ruins de avaliar. E aí tem aqui na página 11 aqui, ó, como se sabe, as ações desdobram-se com os passados dos anos com o consequente aumento da quantidade inicial adquirida. Mas em 86 foram cortados três zeros das quantidades de ações existentes. Em 89 foram cortados três zeros das cotações da Bolsa. Em 94 o número foi dividido por mil. Ou seja, antes de 94, qualquer dado é uma maluquice, não dá para fazer ideia do que está sendo tratado. Quer falar alguma coisa, Italo, ou vamos em frente? Em frente sempre, avante sempre, Hudson. Então, o que eu preparei aqui para essa live? Ele manda a brasa na especulação. Aqui na página 46, está aqui, ó, um analista gráfico, ou seja, os especuladores. Ele falou o seguinte, o preço vem oscilando entre a linha de resistência 16 e a linha de suporte a 14. O Hudson caiu. Ele caiu não, ele desabou aí, meus amigos. Vamos esperar ele voltar, vamos ver se ele vai voltando. Estava com a internet um pouco ruim. Mas vai colocando aqui, se você viveu essa época, essa época de alta da inflação, se você pegou aqui esse cruzado que ele falou, o cruzeiro, períodos aí pré-plano real. Você pegou isso? Comenta aqui, ó. Quem passou por essa fase? Sabe qual era a fase? A fase do remarcador de preço. Ítalo, eu sou jovem. Eu não faço ideia do que seja isso. Os produtos no supermercado, eles tinham... Mas ele voltou, ó. A lenda voltou. Eu sou no lista da música aí, hein? Nesta forma. Nesta forma. A internet, cara, seu áudio voltou ruim. O áudio tá bagunçado? Tá. Quer que eu volte pro Wi-Fi? Eu coloquei o endereço celular. Não, tudo bem. Dá pra ouvir. Vocês estão ouvindo também, meus amigos? O áudio realmente... E eu acho que eu tô me ouvindo aí, falando eco também. Bom, então, vamos lá. Dá pra continuar? Então, eu posso continuar falando? Pode, melhorou. Deixa só eu colocar aqui o microfone. O FK melhorou o microfone também? Melhorou. Então, vamos lá, pessoal. Olha só o que o analista gráfico falou. O preço vem oscilando entre a linha de resistência e a linha de suporte. Então, são desenhos que se faz através da cotação. E se romper, a meta será de 23. Ou seja, se passar aquela linha imaginária na cabeça do analista. Mas se recuar, o suporte for ultrapassado a 14, pode chegar a 11. Ou seja, se subir, pode subir mais. Se cair, pode cair mais. Por essa interpretação, o que quer que acontecesse, alto ou baixa, o oráculo estaria sempre certo. É assim mesmo, pessoal. Pra quem já estudou análise gráfica, é exatamente assim. Aí tem aqui uma frase bem legal aqui, ó. Novembro de 86. O mercado de ações chegou a um ponto que não pode cair mais. Visivelmente atingiu o limite da queda. Tá me ouvindo, então? Eu tô ouvindo e chorando aqui. Era um novembro infeliz pra Bolsa. Mas depois tivemos um dezembro desesperançado. Um janeiro calamitoso. E um fevereiro catastrófico. Trófico, com baixa de 10% ao dia. Não pode cair mais. Amigos, teve uma conversa aí. Teve até um vídeo que vazou de um trader, né? Esses picaretas aí do YouTube. E aí, no meio da live, no meio da aula, esse picareta fala assim, né? Fulano, chegou uma pergunta de um seguidor aqui, falando o que vai acontecer na Bolsa hoje. Fulano, ó, pelo que eu tô analisando os gráficos aqui, e o mercado aberto, as negociações rolando. Eu tô vendo que a Bolsa hoje, ela pode subir. Tô vendo aqui que pode ter uma tendência, tá com uma tendência aqui, ó. Que pode revelar aí. Mas também pode continuar na mesma. Pode continuar na mesma. E também pode cair. Se for olhar bem, certo, também pode cair. Então pode subir, pode continuar bem, pode cair. Ou seja, o cara não tem ideia do que tá falando. Tá só chutando ali, meu amigo. E você que se dando mal lá. Pra quem nunca, nunca viu, né? Não conhece o trade. Nós da Avanti aqui temos uma bandeira contra o day trade. E joga lá no Google. Day trade, pesquisa FGV. Você vai descobrir que 99% das pessoas têm prejuízo fazendo day trade. E não é você que vai ter sucesso. Vamos em frente. Vamos em frente. Vou pro ouro do livro agora. O ouro, hein, pessoal. O ouro. Vamos o ouro agora. Pessoal, o Décio Bazin, ele também se perguntava, assim como nós, como calcular o preço justo de uma ação. Então é um grande desafio. Não há uma unanimidade. Existem vários analistas, vários oráculos, várias pessoas fazendo previsões, achismos e tentando estimar o valor de determinadas empresas. Tá certo? O Décio Bazin, ele adotou, ele tem algumas coisas que são muito legais. Ele teve muito resultado. Portanto, a gente tem que respeitar um cara que tem muito resultado. Ficou milionário aí, multimilionário. E ele criou uma fórmula pra poder chegar no preço justo de uma ação. Segundo ele, ativos, segundo o Décio Bazin, uma empresa tem que pagar dividendos. Se a empresa não pagar dividendos, não faz sentido investir em uma empresa que não paga dividendos. Estou falando da opinião do Décio Bazin. Se a empresa é boa, ela tem que compartilhar os lucros. Segundo ele, quando você investe, você investe pra ganhar renda. Então, tudo que não gera renda não é investimento, segundo o Décio Bazin. e aí eu estou incluindo joias, obras de arte, investimento em barra de ouro, dólares, coisas que tem, que permanecem valorosas ao longo do tempo, assim como um terreno, uma obra de arte, uma barra de ouro, ele não considera investimento. investimento na cabeça do Décio Bazin tem que dar rendimento, tem que dar renda. E aí, pessoal, o que ele fez? Ele criou uma fórmula dizendo o seguinte, se a empresa tiver em condições, e aí eu já vou explicar essas condições, se a empresa puder pagar um dividendo de 6% ao ano de rentabilidade, vale a pena investir nessa empresa. se a empresa, com base no dividendo dos últimos 6 meses ou dos últimos 12 meses, tiver pagando menos de 6% ao ano de dividendos, não vale a pena investir em determinada empresa. Então, assim, a empresa pode até ser boa, mas se aquele preço daquele momento não for um preço suficiente para gerar 6% de renda, ele não investe. Então, ele tinha empresas lá, ele falou a mesma frase que a gente sempre fala aqui, não há na Bolsa mais do que 30 empresas estudáveis, empresas para serem analisadas, não há. E aí, dentro dessas 30, você deve olhar os dividendos e se a cotação atual permite pagar no mínimo entre 5% e 6% ao ano de dividendos. se ela estiver pagando menos do que isso, ele não investe. Então, ele usou esse método para investir o dinheiro dele e ele, aí já, saindo um pouco já desse assunto, ele criou um grupo de investidores, um escritório, onde ele dava consultoria, pelo que ele falou, ele dava consultoria, ele não montou um fundo de ações, mas ele dava consultoria. Então, investidores endinheirados, então, a Bolsa só paga bem para quem já tem bastante grana, então, investidores endinheirados iam lá no escritório dele, procuravam ele para investir para longo prazo e aí, ele cita vários cases ao longo do livro de pessoas que multiplicaram o capital depois de uma década, uma década e meia, duas décadas. Então, ele usou essa estratégia e ele falou que chegou a 50 investidores dentro desse escritório, ele tinha um sócio também, chegou a 50 investidores dentro desse escritório dele, usando essa técnica do dividend yield de 6% ao ano e várias pessoas multiplicaram o seu capital ao longo do tempo. Então, é uma lógica que é o seguinte, você pega o dividendo, o dividendo daquele ano e multiplica por 16,67 vezes. E aí, e aí, o resultado disso deve ser o valor máximo que você pode pagar na cotação daquela determinada ação que você está estudando. o que você achou disso aí, Italo? Você tem comentários a fazer? Cara, eu fico impressionado como que muitas coisas que nós falamos na Avante são coincidentes, coincidem com o que o Décio falou e que algumas outras a gente deixe um pouquinho de lá. Com relação ao número de empresas da Bolsa, é isso mesmo, viu, pessoal? Não acho que ele está desatualizado, não. Esse livro, depois você falou de publicação do livro, Hudson, mas o Décio já, inclusive, já nos deixou, né? O Décio não está mais vivo, mas ainda assim, meus amigos, o que ele fala é muito atual. Continua, continua não havendo mais do que 20, 25 ou 30 boas empresas na Bolsa Brasileira. Continua não havendo. Não havia na época dele e não há hoje. E, Dano, por que você fala isso? Porque na Bolsa Brasileira tem poucas empresas com resultado consolidado. Então, primeiro indicador aí, lucro consistente. Segundo indicador, uma geração de caixa, uma forte e previsível geração de caixa. Só com esses dois indicadores você já elimina 90% da Bolsa Brasileira. Depois, você vai criando outros critérios aí que nós ensinamos para você ir filtrando as boas ações, as boas oportunidades, das oportunidades porcaria da Bolsa. Tem algumas questões que a gente não gosta, né? Assim, ele fala, por exemplo, que você não pode virar investidor se você não tiver casa própria, uma coisa que a gente não concorda totalmente, ele fala que ninguém é vencedor se não tiver casa própria no mundo dos investimentos. Então, uma coisa que a gente não concorda, eu mandei lá no grupo, lá, crenças financeiras limitadíssimas, limitadíssimas. Ele fala, ele fala que dinheiro você, você, você deve aprender a investir. Se você não aprender a investir, você não merece aquela quantidade de dinheiro que você acumulou. Poxa, é assim, é de uma agressividade aí. E aí, ele cita o caso de um filho que roubou o próprio pai, que era fazendeiro. Portanto, portanto, com base nessa história, não se pode confiar ninguém à gestão financeira. Ninguém, o ser humano é fundamentalmente desonesto. Eu quero escrever isso no livro, velho. E falou, carrega um trauma de infância. Isso é crença financeira limitante, assim, uma coisa terrível, terrível, terrível. Então, tem várias coisas. A gente, o que a gente faz, né, Italo? A gente bebe o leite, esquece a vaca, né? Pega a parte boa e esquece a parte ruim. Aí eu vou falar o filé da época. Presta atenção nas empresas, filé da época. Aços Vilares, Artex, Auxiliar, Bandeirantes, Banerj, Banespa, Bardella, Bradesco, Brama, Brasil, Cacique, Casa Anglo, Cesp, Cominde, Consul, Duratex, Econômico, Ericsson, Estrela, Farol, Francês e Brasileiro, Iguaçu, Café, Indústrias Vilares, Itaú, Banco, Lojas Americanas, Mecânica Pesada, Metal Leve, Nacional, Noroeste, Petrobras, Petróleo Ipiranga, Pirelli, Real Banco, Siderúrgica, Rio Grandense, Souza e Cruz, Sudamérica, Suzano, Telesp, Unibanco, Unipar, Vidraria Santa Marina e White Martins. É o filé da época. Então, assim, várias empresas aqui que mudaram, mudaram de nome, né? Brama virou Ambev, agora é Imbev. Aí, Piranga é a... Caramba, a Ipiranga é a... Começa a cair. Hã? Ah, não é Cozano. 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 Eu acho que você ia falar. Raizem, né? Raizem, é o nome feio, bagar. É. Aí, o Banco Real, ele juntou com o Santander. A Paranapanema está mal das pernas para caramba. Então, é legal porque são empresas da época, né? O tempo vai passando, a economia vai mudando. Então, hoje, as empresas têm outro perfil, né? Bom, o que mais além disso? Ele fala dos investidores institucionais e aí, o que acontece? Na página 232, os investidores institucionais, quem são? Lá na década de 80, o governo obrigou os planos de previdência, ou seja, os planos de aposentadoria a investir em ações. De uma vez, ó, agora vocês são obrigados a investir em ações. Aí, o que aconteceu? O mercado explodiu. Quem estava posicionado surfou uma onda violenta. violenta. E aí, pessoal, ele mete bronca em todo mundo, né? Nos analistas gráficos, nos especuladores, nos manipuladores de mercado. E aí, ele fala de fundamentos para os analistas desses planos de aposentadoria decidir investir em ações. Então, é bem legal o que é falado aqui, ó. Olha só o que o analista falou para ele. Observar os fundamentos econômicos, como juros, inflação e lucros, dar atenção a empresas de alimentos, cigarros e bebidas que vendem mesmo em tempo de crise. Hoje, a gente fala o quê? Empresas de seguro, bancos e energia elétrica vendem mesmo em tempos de crise. Aqui, na época dele, ele colocou alimentos, cigarros e bebidas, né? O cigarro, antigamente, né? Era bem promissora as empresas de cigarro, crescimento, né? Hoje, não mais, né? Graças a Deus. Sousa Cruz, crescimento e pagamento de dividendos em foguete, em foguete. Descartar empresas que fabricam roupas, pois enfrentam demasiada concorrência e têm negócios instáveis, ou seja, empresas de varejo, concorrência agressiva, evitar. Olhar para fundamentos como endividamento financeiro do patrimônio líquido não superior a 35%. Crescimento firme dos lucros, do capital de giro, dos recursos gerados nas operações sociais, ou seja, dívida sob controle e crescimento de lucro. Considerar empresas que não dependem de uma só atividade principal e tenham mais de uma fonte de renda. Não comprar papéis que estejam sendo trabalhados sem antes comprovar sua boa qualidade intrínseca, o que é sempre subjetivo. Semanas podem se passar entre a escolha das ações e a decisão de comprá-las. Então, é isso. Você afia o machado, na Bolsa de Valores, você afia o machado por um tempo, no mínimo, 10 vezes maior antes de cortar a árvore. Eu estou me fazendo entender? Então, eu estou sendo didático ou não? Cara, que lindo isso. Fala de novo essa última aí, você. No mercado de ações, você deve passar mais de 10 vezes o tempo afiando o machado do que propriamente cortando a árvore. Cara, muito bom. E é verdade, o que essa frase traz é a necessidade de preparação, o que nós acreditamos também, meus amigos. Tem que estudar, tem que se preparar, para investir com consciência, para evitar problema, para focar no longo prazo. Escolher ativos, escolher empresas com bons fundamentos, como o Décio falou aí em algumas ocasiões, e nós defendemos aqui na Avante. Alguns setores que ele falou, como roupa, na verdade, vamos ampliar isso para o varejo de uma maneira geral, realmente tem problemas de margem. Por quê? Porque é um mercado com muita concorrência, uma concorrência absurda, concorrência que em outros setores simplesmente não existe. Fala um setor que quase não tem concorrência no Brasil, então aí, setor de seguros, setor bancário, setor bancário, tem cinco grandes, o resto, meu amigo, é banco pequeno, é peixe pequeno, a grana toda é distribuída, é dividida entre os cinco. Show de bola? Seguradores grandes, o resto é pequeno, entende? Então, a guerra de preços, guerra de preços é o seguinte, hoje eu estou cobrando dez reais e aí meu concorrente amanhã resolve cobrar nove, aí eu baixo o meu para oito e cinquenta, aí ele baixa para oito, oito e trinta, aí eu baixo para sete, aí ele baixa para cinco, daqui a pouco nós estamos brigando por centavos, centavos, no mercado de roupa, depois assistam documentários, até, da onde vem a roupa produzida do mundo, aonde vem a roupa produzida do Brasil, até nos Estados Unidos, vem de países pobres, depois dá uma olhada lá, que muitos desses mercados estão em guerra de preço franca, o que é ruim para todo mundo, no mercado como um todo. Mas fale mais do Décio Bazin que eu estou curioso, esse cara aí ele é jornalista então, ele não era do mercado financeiro, claro, ele trabalhou no mercado financeiro, mas também tinha formação em jornalismo, interessante, interessante essa parte. Ítalo, o Brasil ele não é para amadores, nem o passado é certo. Antes do confisco do Collor, teve o confisco das aposentadorias, você acredita? Mexeram com os velhinhos, não acredito. cara, inacreditável. Em 86, em 86, 1986, o país estava numa grave crise econômica, estagnação, inflação alta, desemprego alto, uma situação bem ruim, macroeconomicamente falando. e aí, o que o governo fez? Foi lá nas fundações de previdência, ou seja, nos planos de aposentadoria, e fez o confisco de 30%. aceito. E aí, e aí, as fundações estavam com dinheiro investido em ações. E aí, ó, o seguinte, agora, era ditadura, né? Ditadura, meu, é coisa de maluco, né? É muito ruim, assim, é muito atraso, né? E aí, o que a ditadura faz? É o seguinte, eu dou uma canetada aqui, agora todos os planos de aposentadoria tem que vender, tem que vender hoje, agora, porque eu quero dinheiro agora. O que aconteceu com a Bolsa? Despencou, porque as aposentadorias são os institucionais, são os tubarões, que a gente chama, né? São empresas, pessoas jurídicas que tem milhões de, 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 na época lá, né? Milhões de dólares para fazer uma comparação, milhões de dólares investidos no mercado financeiro para poder pagar a aposentadoria dos velhinhos. Então, teve uma entrevista aqui e aí o jornalista perguntou para o cara do governo, né? Nem, nem, nem cito o nome aqui do, do, do dito cujo. E ele fala que a fundação do Banco do Brasil de aposentadoria, que até hoje é a maior do Brasil, é a mais rica de toda, movimenta zilhões no mercado financeiro, o patrimônio é igual de banco milionário, essa é a entidade trilionária, presta atenção, das palavras, então abre aspas, deveria dar sua contribuição para salvar o país da bancarrota, com o meu dinheiro, bicho, problema do governo eu vou salvar com a minha aposentadoria, não faz sentido nenhum, é uma questão de patriotismo, retardado, ninguém se pode faltar do dever de dar sua cota de sacrifício, e aí eles pegaram, o governo brasileiro pegou o dinheiro das aposentadorias, 30%, para devolver depois de 10 anos com juros de inflação, mais 8% de ganho real, mesmo assim, fala sério, cara, e aí quer dizer, esse governo pega, daqui a 10 anos devolve, será que o governo daqui a 10 anos vai devolver mesmo? São outras pessoas, outro plano de governo, outra situação? É isso aí, deixa eu só falar sobre isso, meus amigos, e minhas amigas, seguidoras do coração, vamos lá, nenhum particular tem o dever de salvar governo nenhum, não existe isso, né? Quem salva o governo é o próprio governo, como é que se salva, então? Ô, 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 então eu não tinha que deixar o Brasil quebrar, então é o Brasil que vá até o FMI e pegue dinheiro emprestado, não é isso, Hudson? Não é meter a mão, não é saquear entes privados em nome do patriotismo, do falso patriotismo, não tem nada de ser patriota nessa hora, não confiscando o teu dinheiro, como o Collor não foi patriota confiscando a poupança das pessoas, né? Isso não é um ato patriótico, é um ato de roubo, é um roubo estatal, né? É isso, ou um furto estatal, uma apropriação indevida, do governo juridicamente seria isso, uma apropriação indevida, né? Ou até um furto. Mas é isso, então, não pensem que isso é uma atitude legal e nós estamos defendendo aqui atitudes antipatrióticas, não é nada disso não, né? O problema, agora tem que separar, o problema seu é o problema seu, o problema do governo é o problema do governo que deve resolver pelos meios próprios, os meios adequados. não à toa, o Brasil, nessa época, só falando um pouquinho de história econômica, ele era muito mal visto sob o ponto de vista internacional, ainda é, mas hoje muito menos do que era antigamente, porque um país onde não há segurança jurídica para empresas atuarem, um país onde não há segurança jurídica para empresas atuarem, como não há numa ditadura, certo? O capital foge de lá, os investimentos fogem de lá, porque imagina o risco, imagina a Ambev, vamos imaginar a Johnson & Johnson falando o seguinte, eu quero construir uma fábrica em cada estado brasileiro, e aí, isso aqui é ditadura, isso aqui é ditadura, e aí o governo diz, vem, vem construir aqui, aí o jurídico lá da Johnson & Johnson vai dizer, como é que é o sistema jurídico do Brasil? Ih, cara, o governo faz o que quer, ditadura, então quer dizer que a gente pode construir 10 fábricas, vir o governo desapropriar todas as fábricas? Sim, pode, ah, então esquece, então esquece, esquece o Brasil, deixa eles arrumarem a casa lá, depois a gente vê o que faz, beleza? Essas questões tornam, então, o teu país atrasado, o teu país passa no seu país seguro para se vestir, entenderam? Show de bola, o Hudson colocou uma frase aí, olha lá, legal, né? Em nenhuma parte do mundo, olha a frase, em nenhuma parte do mundo, essa nobre instituição que é o mercado acionário, é tão manietada e viripendiada pelo governo como aqui, caracas, que paulada, Que paulada, que paulada, meus amigos, é isso aí, interessante, o Dércio, nem crítico pelo jeito aí, né, né, sem dúvida, ele, 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 que que acontece, ele explica, né, que o, foi a ditada, a bolsa brasileira começou em 64, né, que é, elas não, elas praticamente não existiam antes de 64, e é uma coisa que eu até tenho que pesquisar, porque parece que o IPO da Alpagartas é lá em 1910, lá, já faz muitos anos, então, eu queria saber aonde que a Alpagartas fez o IPO, porque, se todo mundo fala que as bolsas praticamente não existiam até a década de 60, como é que a Alpagartas fez o IPO em 1910? Eu não consigo entender essas coisas, mas tudo bem. É, foi em 1913 estar aqui, a princípio, tá? O IPO, não é? É. Então, e que bolsa que é? Porque o, o, o bilionário brasileiro lá, ai meu Deus do céu, Luiz Barsi, ele falou que era uma mesa assim, igual a da minha casa, assim, a bolsa, com, com cinco caras fechando o negócio, batendo o martelo, no começo da bolsa, na década de 60, mas antes disso, ainda não ficou claro pra mim como, como é que, aonde funcionava, né? Então, o que que o Desbazinho falou? Que o, o governo militar deu a estrutura pra bolsa funcionar, só que o problema é que negou aquilo que elas mais precisavam pra crescer sozinha, que era a liberdade de atuação, então, a ditadura se metia nos negócios da bolsa, olha só o atraso, meu Deus do céu, durante mais de 20 anos, as autoridades trataram os profissionais da bolsa como se fosse subalterno em serviço de quartel, dando ordem ríspida e não admitindo questionamento, meu Deus, gente de nível técnico, assim, sabe, sem a menor capacidade pra estar se intrometendo em assuntos de bolsa e de valores, ia lá, falava grosso, e ele colocou aqui, depois que a ditadura acabou, a mentalidade disciplinadora ainda persiste, então, assim, isso é uma coisa, a outra coisa que ele fala é que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, era nomeado, o presidente era nomeado pelo ministro da Fazenda, que era da ditadura também, tudo indicação política, e o cara não fazia nada pra melhorar o clima dos negócios, melhorar o clima de manipulação, de problema, de omissões com relação às manipulações do mercado, porque isso descredibiliza o mercado acionário, quando você tem manipulações, e aí, já falando de manipulações, eu já falo do, ele fala aqui, que ele estava conversando no Aquário, Ítalo, com um chinês, tinha um chinês lá do lado dele, e ele, a ação da Perdigão, a ação da Perdigão foi de 8 pra 14, assim, numa tarde, aí ele virou pro chinês, chinês, fundo de garrafa, o óculos, fundo de garrafa, assim, o grau maior que tinha, assim, 10 graus de cegueira, aí ele perguntou pro chinês, o que que tá acontecendo aí com a ação da Perdigão? Aí o chinês falou, manipulação, ele falou, e o chinês com o óculos fundo de garrafa, que não consegue falar nem o português direito, sabe que é manipulação, como é que a CVM não vê o que tá acontecendo no Aquário com manipulação, então, então ele mete bronca na omissão, na atuação da CVM, ele mete bronca mesmo, ele fica indignado, inclusive o Najinarras é um cara milionário, ele é libanês, cresceu no Egito, veio morar no Brasil, ele é sócio do Banco Francês, o cara aí cheio da grana e violentíssimo pro mercado acionário brasileiro, ele mesmo, o mercado acionário brasileiro, permitiu uma alta alavancagem, ou seja, você com 10 mil reais, você comprava um milhão de reais em ações, então o que ele fazia? É uma alavancagem de 10, você precisava ter uma margem de 5%, então, o que acontece? Tu alavancava várias vezes o capital, então, o que o Najinarras fazia? Ele bagunçou a Bolsa de São Paulo até ter sido expulso, então, segundo o que está falando aqui no Décio Basinho, o Najinarras tinha muita grana, alavancava em várias corretoras parceiras dele, que o corretor gosta de alavancagem, de bagunça, e aí, o cara da Bolsa de São Paulo falou, meu, está muita bagunça, está muita zona, o presidente da Bovespa, e aumentou a margem, falou, agora é o seguinte, para especular, para alavancar, tem que ter, sei lá, metade, agora a margem é muito maior, aí, ele, não gostou do Najinarras, e falou, então, eu vou para a Bolsa do Rio, aí, os caras de São Paulo falaram, então, vai lá, vai lá, vai lá na Bolsa do Rio, ele foi, ele fez tanta sacanagem na Bolsa do Rio, que ele quebrou a Bolsa do Rio, a Bolsa do Rio, nunca mais, nunca mais se recuperou das bagunças, das bagunças e das atrocidades que ele fez, o prejuízo foi de 350 milhões de dólares, e aí, ele ficou devendo na Praça do Rio, 50 milhões de dólares, e ele deu um cheque, tirou foto desse cheque, virou jornal, entrou na revista Veja, lá em 1988, 89, no final da década de 80, e esse cheque estava sem fundo, 50 milhões de dólares, as corretoras do Rio, a Bolsa do Rio, quebrou, quebrou, inclusive tem uma história famosa, né, da quebra do, a quebra do Banco Central inglês, foi um cara, o Jorge Soros, ele aproveitando do fuso horário, ele causou um prejuízo bilionário também para o Banco Central inglês, por isso que, diz que por isso que a Inglaterra não entrou até hoje no euro, né, por conta dessa, por conta desse, desse capitalismo selvagem, dessa agressividade de quem tem muito dinheiro e muito poder para manipular, a pessoa sozinha manipular o mercado, o que eu já tinha ouvido falar do Naginarras é que ele chegava numa corretora e falava assim, compra 5 milhões de reais de Petrobras, aí ele ia na outra corretora e falava, compra mais 3 milhões de reais de Petrobras, chegava na outra corretora e falava, compra mais 10 milhões de reais de Petrobras, fazia uma força compradora, quem estava fazendo especulação, olhava a cotação disparando de várias corretoras diferentes, achava que tinha alguma informação privilegiada, começava a comprar para tentar surfar aquela onda e aí de repente ele mandava todo mundo vender de uma vez e colocava o lucro todo no bolso, um cara nocivíssimo, um cara agressivíssimo que quebrou a bolsa do Rio de Janeiro, então foi legal assim, porque a bolsa hoje já é uma loucura, então imagina nessa época que a ditadura falava grosso lá dentro da bolsa, CVM ou Missa, então que nem teve um caso aqui faz pouco tempo do Short Squeeze da GameStop e tentaram fazer na IR Brasil, IRB Brasil, no Instituto de Resseguro Brasileiro falaram assim, vamos começar todo mundo a comprar a ação do IRB e a CVM atuou, a B3 atuou, colocou a ação para leilão, ou seja, você não conseguia fazer day trade, manipulação, você não, então foi um exemplo desse ano aí de 2020 de interferência da instituição em falar assim, quer comprar, compra, quer fazer negócio, faz, mas não vamos mandar fazer um grupo no Telegram, na rede social para subir o preço de determinada ação, então teve gente que reclamou, achou ruim, que só defende os institucionais, não defende o investidor sardinha, mas é, então foi um exemplo que aconteceu faz pouco tempo de interferência da instituição nos negócios da Bolsa, que segundo o Décio Bazin não pode deixar assim, de qualquer forma, as pessoas investirem de qualquer forma, então, é bem interessante, e aí sabe o que aconteceu no final do livro? ele foi processado pela Bolsa e pela CVM, sério? A Bolsa processou ele, porque ele era jornalista e metia bala, né, nos caras, então a Bolsa, a Bolsa processou o Décio Bazin, caraca, interessante, Bolsa processa o Décio Bazin, é isso aí, deu para ver aí? Sim, processar o autor desse livro. Cara, foi muito legal essa leitura, eu gostei para caramba, teve vários casos aí de pessoas que transformaram 100 mil dólares, 200 mil dólares em 2 milhões, 3 milhões de dólares, ele fala em dólares porque é na década de 80, né, então, então, ele dolarizou, né, tudo que ele fala é em dólar para poder fazer sentido, né, para a gente poder ter um parâmetro de preço porque a moeda brasileira não rolava direito, então, a Bárbara está até mandando aqui, não era para amadores dos anos 90, calcule agora, a década de 80 era muita maluquice, com certeza, mas eu gostei muito, ele já faleceu, então dizem que as filhas dele hoje estão nadando na grana nos dividendos, elas estão bonitas na foto, que é uma coisa que a gente fala, né, a vantagem do investidor de ações é ele deixar, né, ele deixar um patrimônio para a família, para os herdeiros, coisa que não acontece investindo na previdência privada. Pois é. Então, foi muito, foi muito legal a leitura desse livro aí, eu gostei, gostei demais, eu recomendo aí a galera, quem puder ler, vários insights, vários insights, ele o tempo todo, ele manda a brasa em quem especula, ele fala que a bolsa é uma maluquice, que quem, como é que é? Nem todo investidor é maníaco depressivo, mas todo especulador é maníaco depressivo. É falso. Ele fala que os operadores do pregão, ninguém investia para longo prazo, quando a cota, eles compravam, a galera do aquário lá, quem estava ali dentro da bolsa, comprava o papel, quando subia muito, vendia, como se estivesse pegando fogo na mão, já se livrava do papel. Ele contou um case aqui, Ítalo, vou até pegar a página aqui, de um cara investindo no Banco do Brasil, que é o, a empresa que o, o Luiz Barsi mais gosta, né, que a gente não recomenda para ser estatal, o cara investiu o dinheiro de um Fusca, na página, peraí, a página, o cara investiu o dinheiro de um Fusca, e aí, segundo ele, tá, ó, ele, depois de três anos, em janeiro de 67, a metade do automóvel Fusca, comprou mil ações do Banco do Brasil, depois de três anos, ele, o Banco do Brasil, contribuindo para comemorações da conquista da Copa do Mundo de 70, triplicou seu capital, ele ficou dono de 30 mil ações do Banco do Brasil. oito meses depois do grande boom, os papéis valiam uma soma na época que permitiria o investidor comprar dez apartamentos de luxo, cada qual valendo 400 mil dólares, ou seja, 4 milhões de dólares, com o dinheiro de um Fusca depois de quatro anos. então é, ele fala, né, que teve vários booms, vários creches aqui, 66, 69, 71, teve várias altas e várias baixas, e ele entrou com essa fórmula aí do dividend yield, o que a gente já não concorda, então você podia colocar a nossa opinião a respeito dos dividendos, né, é bom receber dividendos, é ruim? Vamos lá, vamos lá, meus amigos, para você que ficou aí até essa hora, você vai ter uma pequena aula sobre dividendos, vambora? Vamos lá? Então, o que são os dividendos? Remuneração do acionista, quem é o acionista, Ítalo? É quem tem ações, você comprou uma ação de uma empresa, você vira acionista dela, certo? E aí, se a empresa der lucro, ela pode fazer várias coisas, ela tem vários caminhos, vários lugares para destinar esse lucro, certo? O primeiro caminho, distribuir para os acionistas, para os acionistas. Segundo caminho, reinvestir no próprio negócio. Terceiro caminho, recomprar as próprias ações. Então, é apenas um caminho. Ítalo, eu gosto de dividendos, eu quero receber, eu compro ações, é para receber dividendos. Primeiro, não há um histórico consistente de pagamento de dividendos no Brasil. Não há, não há empresa que pagou o dividendo de forma consistente nos últimos 20 anos, por exemplo, como há nos Estados Unidos, essa história. Aqui não há. A legislação permite que a empresa tenha liberdade para definir o percentual desses dividendos, o que excede aí o mínimo legal, certo? Então, a empresa pode mudar a política de distribuição dos dividendos. Beleza? Show de bola? Italo, dividendo é prêmio? Dividendo não é prêmio, o dividendo é descontado do valor da cotação da ação. Sabe onde você vai encontrar essa frase que eu acabei de falar agora, Hudson? Não. Em lugar nenhum, só aqui, na Avante Investimentos, meus amigos. Dividendo não é prêmio, dividendo é descontado do valor da cotação, seu patrimônio não aumenta nem diminui quando você recebe dividendos. Olha que pancada e olha a dica que eu te entrego de graça às 19h56 no YouTube e aqui no canal da Avante. Se gostou, deixa seu like, se inscreva nesse canal e tem muito, mas muito conteúdo gratuito que nós preparamos com muito carinho para você, meu seguidor e minha seguidora do coração. Gostou, Hudson? Gostou, Hudson? você que é a lenda, a lenda da Avante Investimentos. O cara que vê a Gretchen casando novamente e levando o marido lá para onde. A Gretchen casou com o saxofonista e o Décio Bazin fez fortuna com ações, deu consultoria, deu consultoria através da fórmula de valuation que ele criou, ele leu com o investidor inteligente também, Benjamin Graham, eu adorei ler esse livro, conhecer mais da história do Brasil, foi muito legal, eu já tinha lido o livro na forma digital, mas como eu estou montando a minha biblioteca aqui, eu comprei, resolvi comprar e ler de novo, eu já tinha lido, eu li de novo e hoje eu sou uma nova pessoa e foi muito legal essa leitura, eu recomendo para vocês. A Maria José falou, temos que investir na bolsa até entender como funciona e a Beth chegou na live, a Beth chegou faltando 10 minutos para o final, 5 minutos para o final, mas tudo bem, seja bem-vinda no final da live, Beth. É isso aí. E depois, quando a gente terminar a transmissão, ela vai ficar gravada aqui, assista lá desde o começo onde nós falamos do livro, desse livro muito bacana, Faça Fortuna com Ações, sabe por que Beth, sabe por que Maria, porque nós queremos que vocês façam Fortuna com Ações, mostrando mais uma vez que as mulheres estão disparando, estão voando aqui na Avante e certamente vocês podem contar com toda a nossa ajuda para que vocês se tornem investidoras da Bolsa de Valores e quem sabe aí, Hudson, milionárias e me convidem para tomar champanhe, sabe aonde? Lá em Mônaco, né Hudson? Sonho que o Hudson prometeu realizar, quer dizer, não prometeu não, mas eu acho que hoje ele... Eu gosto da Bahia, você fala muito de Mônaco, eu prefiro Bahia. Mônaco, meu amigo, o principado de Mônaco, assistindo ali a Fórmula 1, é isso aí. Meus amigos, comentários, dúvidas, sugestões? Galera, recado rápido, vamos, estamos formando uma nova turma de mentoria em abril, dia 20 de abril começa a nova turma, então, se você quiser dar mais um passo rumo aos investimentos, tem turma nova em abril, manda mensagem para nós para saber mais informações. e a outra coisa é, se você ainda não entrou no grupo de educação financeira da Avante, você tem que entrar mais do que rápido porque lá é conteúdo todo dia, beleza? Espero que tenham gostado do Desce o Bazinho, pessoal, vocês gostaram do Desce o Bazinho aí, quem acompanhou desde o começo da live, o que vocês acharam de conhecer um pouco de inflação, de número, de cotação, de história do Brasil, de ditadura? Bem legal, né? Eu gostei, eu espero que vocês me respondam para eu não ficar aqui falando sozinho, muito obrigado pela atenção de vocês, temos que caminhar para o final da live, né, Ítalo? Com certeza, com uma dor no coração, mas satisfeitos por termos aí mostrado e trazido um conteúdo bem bacana para o pessoal aí que se interessa. esse livro, meus amigos, ele é lido pela maioria das pessoas aí que começam a investir, ele é muito famoso, é um dos mais famosos na área e nós trouxemos aí resumido para vocês para que vocês peguem uma ideia geral do livro. Recomendamos fortemente a leitura, né, Hudson? E nos despedimos, lembrando sempre que toda quinta-feira trazemos uma live aqui ao vivo no YouTube para vocês. Aí, Zé Lô, vocês poderiam tratar de um tema aí que eu tenho em mente? Podemos sim, manda um direct para a gente que vai lá no Instagram arroba-vante investimento que vai ser um prazer fazer uma live tratando de um tema que seja do interesse de vocês, que o nosso intuito é sempre colaborar. Beleza, Hudson? É isso aí? Tira o print da live aí, o que é que eu tiro aqui? Olha, tá engraçado. Eu não sei se... Deixa eu ver se eu tirei. Eu tirei, ficou muito engraçado, Hudson, porque você, Hudson, é uma figura. Agora, conta para mim, Hudson, conta para mim aonde a Anitta está investindo, Hudson. Ah, tu tá zoando, tu tá zoando. Valeu, pessoal. Beijo, beijo, beijo. Boa noite, boa noite. Obrigado pela atenção de vocês, pela audiência de vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, 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 tchau. Bye, bye. See you.